Você começa a filmagem no Tubarão, ou algo vem do sax, vai ali, você tem que se mexer. A CIDADE NO BRASIL 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 Sol menor Sol e rebate, Guilherme Guilherme Vou sol também, caro Você tem que solar Você terminar, segurando a base É com a base. Agora. Vai, Tubarão! Vai, rano, rano! Se perdeu tudo, entendeu? Deu pro sol lá? Você se perdeu? Aquela parte que vai pro sol ali É uma vez mil É uma vez mil